Os conselhos tutelares buscam garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. As eleições para as novas, para as escolhas, os novos conselheiros foram realizadas neste domingo. Corredores da escola cheios em pleno domingo. Boa parte dos moradores do bairro Jardim Santo Antônio, em Osasco, na Grande São Paulo, dedicou um tempo para escolher os novos conselheiros tutelares da cidade. E essa escolha foi feita pelas urnas neste 4 de outubro. A maioria das cidades brasileiras elegeu os profissionais que vão atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Helena e a mãe, Otília, fizeram questão de comparecer. É fundamental que haja pessoas que possam realmente socorrer as crianças num momento difícil. Então eu acho que o conselho tutelar faz exatamente isso, dá esse apoio que a criança precisa. Os 30 mil novos conselheiros tutelares assumem mandato de 4 anos a partir de janeiro de 2016 e a escolha foi democrática. Nessa escola aqui mesmo da região sul de Osasco, tem até a lista com o nome dos candidatos. E para ter direito ao voto, bastou fazer igual a Emanuele, que trouxe aqui documento de identidade, título de eleitor e comprovante de residência. Emanuele, você conhece o trabalho do conselho? Por que você decidiu sair de casa num domingo de manhã para vir votar? Sim, eu conheço o trabalho dos conselheiros, apoio, conheço alguns dos candidatos também. E nossa região faz muito uso dos conselheiros, principalmente na periferia. E estou escolhendo o conselheiro mais próximo de onde eu moro, para ter o apoio ali na região que eu moro. Os candidatos a conselheiro foram avaliados em provas escritas e tiveram de confirmar com documentos o histórico de trabalho com jovens. Todo conselheiro recebe remuneração que pode chegar a R$ 4.800 por mês. Essas pessoas, após essa seleção, elas agora passam por um pequeno conhecimento melhor do que o trabalho que elas têm que desempenhar, atuar. Algumas pessoas já têm esse conhecimento. Então temos pessoas de diversas formações. Tem psicólogo, tem assistente social, tem várias pessoas que são envolvidas. O conselho tutelar foi criado em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Faz parte da administração pública municipal e é formado por representantes da própria comunidade. Ao todo, são quase 6 mil conselhos espalhados pelo Brasil. Quase 100% dos municípios contam com serviço. Só as seis cidades não têm conselhos instalados. Mais de 95% dos municípios brasileiros realizaram o seu processo de escolha dos conselheiros tutelares, que deverão tomar posse no próximo dia 10 de janeiro de 2016. Como alguns municípios ainda estão contando seus votos, concluindo a sua opuração, nós ainda não fechamos o balanço total. Mas nós temos já parcialmente que multiplicou, aumentou em mais de 30% a participação popular nesse processo de escolha. Rio de Janeiro, Belém, Manaus, São Paulo, Campinas e Jaboatão dos Guararapes não realizaram as eleições para conselheiros tutelares. É um lugar de cor e o Brasil em relação ao seu corpo. O que foi o Brasil em relação ao seu coração? O Brasil em relação ao seu corpo. O Brasil em relação ao seu corpo. Obrigado.